Tive uma guitarra Tempo tão amado, eu cantava noite e dia Por gostar muito do fato, tive uma guitarra um dia Por gostar muito do fato, tive uma guitarra um dia E assim, dessa maneira, nunca nela me afastava Era a minha companheira, guitarra que eu muito amava Às vezes queria mostrar que a tristeza não sentia Mas não podia cantar, porque ela sempre gemia Mas não podia cantar, porque ela sempre gemia Mas no dia que eu perdi a saudade de ficar Porque nunca mais a vi nas horas em que eu chorava Porque nunca mais a vi nas horas em que eu chorava E aí E aí E aí E aí E aí E aí